Boa tarde, pessoal! Hoje é terça-feira e nós estamos iniciando a nossa aula. Então, vamos lá! Página 87, medidas de massa. Pode colocar a data de hoje, 17.06.2020. As unidades de medida de grandeza de massa mais utilizadas no nosso cotidiano são quilogramas, gramas e miligramas. Um quilograma é igual a mil gramas, ou seja, preciso de mil gramas para dar um quilo. E uma grama, eu preciso de mil miligramas para dar uma grama, ok? Veja nas situações do seu cotidiano a utilização dessas unidades de medida. Quando a gente se pesa, a gente vê essa medida por quilo. Quando a gente vai fazendo as compras, algumas embalagens, ó, aqui, tá vendo? Um quilo. Encontramos no supermercado vários produtos que utilizam este padrão de medida. E para medir essa grandeza, utilizamos uma balança. Por exemplo, quando a gente vai pesar a carne, quando a gente vai pesar as frutas, os legumes, né? Ó, ali tem alguns exemplos, ó. Tem um exemplo também, que você pode ver ali, de miligrama. Ó, que é um, é uma medicação, né? Ó, 600 miligramas. É um comprimido, né? Se fosse, se esse mesmo medicamento fosse em líquido, ainda seria miligramas? Não, aí seriam MLs, né? Mililitros. Lembra que a gente viu no anterior? Ó, daí tem a balança e tem as embalagens aí, ó. 5 quilos de açúcar, 1 quilo de arroz, 500 gramas de macarrão. Na receita de bolo vista no início do capítulo, conseguimos visualizar algumas medidas de massa não convencionais, como um tablete de manteiga ou uma xícara de chocolate em pó. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que tem as medidas não convencionais? Acompanhe a seguir a relação de equivalência. Se em um pacote de macarrão temos 500 gramas, em dois pacotes de mil gramas correspondem a 1 quilo. Ou seja, se a profe dividir o conteúdo dessa embalagem, esse feijão aqui, ó, aqui tem 1 quilo. Se a profe dividir exatamente a metade e pesar, cada metade vai conter 500 gramas, certo? Ao comprarmos um pacote de arroz de 1 quilo, temos mil gramas. Se dividirmos este arroz em duas latas de meio quilo, teremos 500 gramas, igual a profe Jéssica explicou. Um comprimido para dor de cabeça de 500 miligrama é vendido também com o dobro dessa dosagem, ou seja, 1 grama. Se a gente pegar 500 miligrama e 500 miligrama, vai dar 1 grama, ok? Em seguida, tem a tabela da transformação. Para poder transformar quilogramas em gramas ou em miligramas, você vai multiplicar por mil. Para fazer o inverso, né? Descobrir quanto, vai dividir por mil. Exercícios resolvidos, né? Em seguida, os exercícios de fixação, que vocês deverão resolver. São exercícios bem simples, tá? No primeiro ali, você vai colorir as figuras que representam o que nós podemos comprar por quilogramas, tá? Gramas ou miligramas, né? Lembrando que essa unidade de medida, ela é utilizada para algo que seja concreto, palpável, certo? A nossa outra unidade de medida que nós estudamos anteriormente, ela é utilizada para medir líquido, né? Os litros, os mililitros, são utilizados para medir líquido. A grama, quilograma e miligrama são utilizadas para medir algo que seja sólido, né? Palpável. Marca o X nos produtos que costumam ser vendidos por quilo, né? Então, vamos lá. Mesma ideia. 25, observe a massa de cada criança e responda as questões a seguir. É o peso, né, de cada criança. Vocês sabem o peso de vocês? Legal. Então, observando o peso de cada criança, vamos lá. Quantos quilogramas Paulo tem a mais do que Luísa? Então, para você descobrir essa conta, você vai fazer uma continha de menos. Vai pegar o peso do Paulo menos o peso da Luísa. E vamos ver aí quanto que vai dar. E agora, na letra B, está perguntando qual é a massa total de todas as crianças. Para eu saber quanto que todas as crianças pesam junto, a minha continha tem que ser de... Mas, né, peso de um mais o peso do outro, do outro, do outro. E assim você vai descobrir qual é o peso total de todos eles. Depois, tem o reviso que você aprendeu. Ó. Da atividade do assunto anterior. Lembra da unidade de medida dos líquidos que a gente viu? Litros, mililitros, né? A prof. que vocês enviem a atividade do reviso que você aprendeu é através do portal, tá bom? Então, vamos lá.